Está sofrendo com o raciocínio lógico para o concurso da PM Bahia? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, a energia lá em cima. Está aqui. Aprenda em cinco questões como gabaritar a prova da PM Bahia. É isso aí. Para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia sobre o nosso aulão, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Então, não esqueça de ativar o famoso sininho. Legal? E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. O que mostra que estamos no caminho certo. Rapidex. Olha que depoimento bacana, pessoal. Do Claudemir. Olha que depoimento sensacional. Vamos lá. Passando para agradecer. O método MPP foi de grande ajuda para gabaritar, olha que legal, a prova de oficial de produção da Lick Geiser. Décimo primeiro colocado. E conseguir a décima colocação no concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Com tanta matéria de matemática no edital, só vocês para ajudar ao inimigo não agir. Claudemir, lindo o seu depoimento. Esse é o nosso objetivo. Transformar sonhos em quê? Em realidade. Eu tenho certeza que muito em breve, se você seguir o método, muito em breve, o depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Legal? Gostaram desse depoimento? Agora, pessoal, caneta e papel na mão. E simbora. Vamos ao que interessa. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E vamos lá. Primeira questãozinha. Caneta e papel na mão. Vai anotando tudo aí. Você virou o aluno escrivão. Caramba. Você vai anotar tudo. E com certeza, no dia aí da sua nomeação, cara, é o churrasco da aprovação. Você vai mandar a passagem. PM Bahia. Lá, quando caiu o teu primeiro salário. Marcão e Renato. Está aqui as passagens. Cara, vem para cá para a gente comer aquele acarajé, né? Aí na Bahia e simbora. Brincadeira. Não precisa mandar a passagem para a gente, não, pessoal. Só manda um recadinho. Só deixa um depoimento lá no site. Porque eu tenho certeza que se você seguir o método MPP, você vai ser aprovado. Legal? Agora, vamos lá, pessoal. Questãozinha que caiu na prova. Vamos lá. Já aqui, direto ao ponto. A frase. Ser o soldado. Se o soldado chegou atrasado, então não fez atividade física. É equivalente a frase. Então, pessoal, equivalência. Existem duas. Duas equivalências na condicional. A primeira delas é a contrapositiva. A famosa contrapositiva. Nega tudo e inverte. Não é isso? Nega tudo e inverte. E mantém o C, então, na frase. Olhando aqui as opções, eu tenho a certeza, né? Eu já tenho certeza que ele não usou a primeira regra de equivalência. Vou colocar até aqui embaixo. Ele não usou a primeira regra de equivalência. Por que ele não usou a primeira regra de equivalência, pessoal? Porque olhando as opções, eu não encontro aqui nenhuma condicional. Ou seja, nenhuma proposição ele manteve o C, então, na frase. Então, a equivalência 1, ela já está descartada. Se ele não usou a equivalência 1, com certeza ele usou a equivalência 2. O que diz a regrinha da segunda equivalência, pessoal? É o Neymar. Nega a primeira. Ou... Mantém o quê, Marcão? A segunda. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira. Ou... Mantém o quê? A segunda. Então, vamos lá. Negando a primeira. Nega a primeira. O soldado chegou atrasado. Vai ficar... O soldado não chegou atrasado. Ou... Agora eu vou trocar o C, então, pelo ou. Só seguir o método. Mantém o quê? A segunda. Então, aqui continua. Não fez atividade física. Agora, fazendo a leitura da frase toda. O soldado não chegou atrasado. Ou não fez atividade física. Aonde tem essa resposta? Aonde está a resposta correta? Vamos lá. Pode ser a letra A? Não. Pode ser a letra B? Não. Porque ele usou o ou. Pode ser a C? Pode. A princípio, pode. Mas, vamos lá. Olha aqui. O soldado chegou. Ele não negou a primeira. Então, a letra C também está fora. Vamos analisar a letra D. Olha, ele usou o ou. Vamos lá. O soldado não chegou atrasado. Ou não fez atividade física. Então, gabarito correto. É a letra D de dado. Beleza? Então, pessoal. Ele utilizou aqui IPC. Importante pra caramba. Ele usou a primeira ou a segunda? Ele usou a segunda. A segunda regra de equivalência. E qual é o macete para você memorizar essa regra? É a regrinha do Neymar. Está aqui. Nega a primeira ou mantém a segunda. Marcão. Eu marquei a letra C. Pessoal, a letra C, ele até trocou o C, então, pelo ou. Só que ele esqueceu de negar a primeira parte. Por isso que a letra C está fora. Legal? Gostaram aí dessa primeira questãozinha? Questão de prova. E com certeza, cara, vai se repetir. É um assunto que cai sempre. Equivalência lógica da condicional. Show de bola? Vamos lá, pessoal. Simbora para a nossa segunda questãozinha. Vamos lá. Simbora. Olha aí. Agora, tabuada lógica. Tabela verdade. Olha aí. Deixa eu apagar aqui. E simbora. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Vamos juntos nessa corrente do bem. Se o valor lógico Se o valor lógico de uma proposição P é verdade e o valor lógico de uma proposição Q é falso Então, é correto afirmar que o valor lógico Vamos lá. E temos que analisar. A letra A da conjunção entre P e Q é falso Vamos lá. Conjunção. Conjunção é o E. É o chapéuzinho. Conjunção é o E. Então, já vou montar aqui a estrutura. P E Q Tá? Conjunção. Quem é a conjunção? A conjunção é a mesma coisa que o E. Então, qual é a estrutura lógica aqui, pessoal? P E e Q O P é verdadeiro E O Q é falso Tá? Por que eu coloquei o E aqui, pessoal? Porque o E Ele tem esse nomezinho de batismo Conjunção Falou em conjunção, falou no E Legal? O que diz a tabuada do E, pessoal? Vamos lá pra gente matar a questão Se você não conhece Caneta e papel na mão Vamos lá Como é que é o cálculo sentencial do E Através do método MPP Tudo V Dá V Tudo V Dá V Caso contrário Dá F Aí eu vou analisar aqui É tudo V? Não Se não é tudo V, pessoal Com certeza o resultado Dá F Por que? No E Só dá verdadeiro Quando tudo é verdadeiro Aí a perguntinha é essa É tudo V? Não Não é tudo V Então o resultado É F E Ele falou exatamente isso Que a conjunção Entre P e Q é falso Então, pessoal Com certeza o gabarito É letra A D Aprovado Marcão, resolve as outras pra mim? Com certeza Vamos lá Sabemos que o P é verdadeiro E o Q é falso O que muda agora É o conectivo Na letra B Ele já está falando Da disjunção Quem é a disjunção? É o O Tá? Quando ele falar em disjunção Tem a disjunção inclusiva E a disjunção exclusiva Tá? Quando ele não especificar Na banquinha IBFC Você considera o O Tá? Pode considerar o O Beleza? Vamos lá Aí qual é a jogada, pessoal? A disjunção entre P e Q É falso Então vamos verificar Essa Afirmação dele Ele está falando Que a disjunção é falsa Vamos lá O P É verdadeiro E o Q É falso Só que agora é o O Né? A disjunção é o O É o V O que que diz a tabuada do O, pessoal? Tudo F Dá F Caso contrário Dá V Então agora só tem um caso Que dá falso Quando tudo é falso Aí eu vou analisar É tudo F? Não Se não é tudo F O resultado é o que, pessoal? V Legal? Tudo F Dá F Caso contrário Dá V Então é tudo F? Não Então o resultado é V Ah, Marcão Eu levei em consideração Aqui o O O A disjunção exclusiva Vai dar o mesmo resultado Então pra não criar Essa confusão Coloca o O Considera sempre o O Pode acreditar Que vai dar certo Na banquinha IBFC Ele não especifica Ele só fala disjunção Se você usar o O Né? Se você usar o O O Tanto faz Vai dar sempre o mesmo resultado Mas pra não confundir sua cabeça Sempre que ele não especificar Você leva em consideração o O Legal? Vamos lá Então a letra B Tá errada Porque ele fala que é falso E o resultado é verdadeiro Vamos lá Letra C A bicondicional Entre P e Q É verdade? Bicondicional, pessoal É o nomezinho de batismo Do C E somente C Legal? C e somente C Aí vamos lá Vai ficar V O P é V C e somente C O P O P falso O que que diz a tabuada do C e somente C Da bicondicional? Iguais da V Diferentes da F Iguais da V Diferentes da F Aí eu vou olhar aqui Os valores são iguais ou diferentes? Coloca aí no bate-papo pra mim Os valores são iguais ou diferentes? Coloca aí no bate-papo pra mim Pô, Marcão Os valores são diferentes Se são diferentes O resultado dá F Só que ele fala que é verdade Vamos lá Letra D A condicional Entre P e Q Nessa ordem É verdade? Então, pessoal Aqui, ó Condicional É o nomezinho de batismo Do C, então Legal? Então, como é que ficaria aqui? C Então O P é verdadeiro E o Q é falso Isso aí, pessoal Já tem que estar no sangue, né? Qual é o macetezinho? Vera Fischer É falsa Vera Fischer É feia Então O resultado dessa condicional É falso E ele tá falando que é verdade E a letra E Pra gente analisar A negação Entre a disjunção Entre P e Q É verdade? Ó A disjunção O resultado dela Foi verdadeiro Então A negação É o contrário A negação Será Falsa E ele tá falando Que é verdadeiro Legal? Então, pessoal Tá aí Mais uma questãozinha Pra conta Ratificando Gabarito Letra A De Aprovado No concurso Da PM Bahia Gostaram aí? Aprovado No concurso Da PM Bahia Simbora Pra nossa próxima Questãozinha Vamos lá, pessoal Energia lá em cima Vamos lá Simbora Cuxilô Caximbucai Vamos lá Olha aí, pessoal Uma questãozinha De argumento Através dos diagramas lógicos Considere verdadeiras As seguintes afirmações Vamos lá Todo professor É formado E nenhum formado É estrangeiro Estrangeiro Assinale A alternativa Correta Vamos lá, pessoal Pra representar Essas proposições Nós utilizamos Os diagramas lógicos Representação Da primeira Todo professor É formado Então O primeiro conjunto Fica dentro Do segundo Sempre dessa ordem Conjunto dos professores E conjunto das pessoas Que são o quê? Formadas Todo professor É formado Então O professor Fica dentro E o formado Fica fora A segunda Proposição Categórica Nenhum formado É estrangeiro Então Vai ter um conjunto Aqui separado Nenhum Formado É estrangeiro Aí, pessoal É só analisar Olhar A afirmação dele O resultado Que ele está dando E comparar Com o desenho Vamos lá Algum professor É estrangeiro Olha o desenho Pô, pelo contrário Nenhum professor É estrangeiro Porque todo professor É formado Então A letra A Está fora Algum professor É estrangeiro Não Nenhum Professor É estrangeiro Aí estaria correto Vamos lá Letra B Todo formado É professor Não É o contrário Todo professor É formado Então a letra B Ela está fora Letra C Nenhum professor É estrangeiro É estrangeiro Sim Nenhum professor É estrangeiro Então o nosso gabarito É a letra C Vamos lá Letra D De dado Todo professor É estrangeiro Não Nenhum professor É estrangeiro Então questãozinha tranquila Toma cuidado A galera que gosta De interpretar Porque tem situações Essa questão foi até fácil Na minha opinião Mas tem questões Que você vai conseguir Desempatar Apenas através Você só consegue Desempatar Pelo desenho Porque tem situações Que tem mais de um desenho Aí que vai rolar O desempate Porque para ser resultado Tem que atender Todos os desenhos Possíveis É aí que a gente Desempata Ah Marcão Pô a letra B Está certa E a letra C Também Sim Isso se eu levar Em consideração Só um desenho Então é importante Resumindo É importante Que você saiba Fazer os diagramas Não ignore isso daqui Tá Anota aí Porque tem questão Que você precisa Do desenho Vamos lá Simbora Olha aí A próxima Questãozinha Os números Estão dispostos Em uma sequência Lógica Zero Cinco Cinquenta Cinco Dei Nessas condições A soma Entre os dois próximos números Dessa sequência É Pessoal Sequência numérica Qual é o bizu É tentativa e erro Mas se você está Na escuridão Coloque em pé Repete aí na sua casa Não sabe Coloque em pé Geralmente eu separo De três em três A minha primeira tentativa é essa Eu separo de três em três Se não der certo Você separa de dois em dois Mas geralmente A ideia é sempre Separar de três em três E colocar em pé Vou separar aqui Vou separar E vou colocar em pé Não sabe Coloque em pé Zero Cinco Cinquenta Cinco Dez Quarenta e cinco Dez Quinze E quarenta E aqui o quinze E ele está pedindo a soma Dois Próximos Dois números Não é isso? Aí fica fácil Olha a coluna A primeira coluna Está aumentando De cinco em cinco A segunda coluna Também está aumentando De cinco em cinco Ó Cinco Mais cinco Dez Dez Mais cinco Quinze Quinze Mais cinco Vinte Agora A terceira coluna Já está diminuindo Numa razão cinco Está diminuindo De cinco em cinco Ó Cinquenta Menos cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Menos cinco Quarenta Quarenta Menos cinco Trinta e cinco Opa Tudo lindo Ele está pedindo a soma Vinte Mais trinta e cinco Vai dar Cinquenta e cinco Gabarito Letra D De dado Show Gostaram dessa questãozinha? Então vamos lá Simbora Tem mais uma questãozinha aqui pra gente De conjuntos Vamos lá Olha aí a próxima questão Pessoal Simbora Acima deles Vamos lá Assinale A alternativa Correta Numa tropa Há Oitenta Soldados Sabe-se Que Trinta e sete Deles Gostam De natação Vinte e cinco Gostam De futebol Sendo Sendo que nesses dois grupos Oito Gostam De Ambas As modalidades Nessas condições O total De soldados Que Não gostam De nenhuma Das modalidades É Então pessoal Ideia de interseção A questãozinha De conjuntos Aí vamos lá Quantos conjuntos Nós temos aqui Tem a galera da natação E a galera do futebol Então Dois conjuntos A representação Seria essa daqui Galera da natação Galera do futebol Quantas pessoas Quantos soldados Oitenta A ideia dessa questão É a gente começar Sempre pela interseção Comece sempre Pela interseção Oito Gostam De ambas Então está aqui Beleza Aí eu estou voltando Com a questão Vinte e cinco Gostam De futebol Vinte e cinco Gostam De futebol Então Quantas pessoas Gostam Apenas De futebol Vinte e cinco Menos oito Aqui Quantas pessoas Gostam Apenas De futebol Vinte e cinco Menos oito Vinte e cinco Menos oito Vai dar dezessete É isso Trinta e sete Gostam de natação Trinta e sete É isso tudo aqui Quantas pessoas Gostam apenas De natação Que é essa galera aqui Ou vai ser Trinta e sete Menos oito Que vai dar Vinte e nove Só que ele entrevistou Oitenta soldados Por que que o aluno Erra esse tipo de questão Pessoal Porque o aluno Mata as pessoas É isso aí Olha lá Oitenta pessoas Entrevistadas Eu vou somar aqui dentro Quantas pessoas Tem aqui dentro Vinte e nove Mais oito Trinta e sete Trinta e sete Mais dezessete Trinta e sete Mais dezessete Vai dar quatro Três mais um Quatro Com um cinco Cinquenta e quatro Então Aqui dentro Aqui dentro Foram entrevistados Contando aqui dentro Foram entrevistados Cinquenta e quatro O que? Soldados Só que ele entrevistou Oitenta E aí? Essas pessoas morreram? Não Essas pessoas ficaram o que? Do lado de fora Então Do total de soldados Não gostam Aqueles que não gostam De nenhuma modalidade Os que não gostam Vai ser Oitenta Menos Cinquenta e quatro Oitenta menos Cinquenta e quatro Vai dar Vinte e seis Então Vinte e seis Soldados Não gostam Nem de natação E nem de futebol Gabarito Letra brava E essa foi a nossa Última Questãozinha Marcão Eu não acredito Mas se você chegou até aqui Comemore Parabéns E eu peço aí Alguns minutinhos Da sua atenção Então pessoal Se você está se preparando Para esse concurso E a matemática É o seu Problema Então Está aqui a solução Está aqui Aqui a solução Esse é o curso Que vai mudar A história Da sua vida Com a matemática E o raciocínio lógico Na PM Bahia Colocamos aqui O link do curso Colocamos aqui O link do curso No material E também Na descrição Do vídeo Pessoal Se você chegou até aqui É porque realmente Você está interessado Já é um ponto aí Bem legal Bem positivo Você está interessado E a antecipação Vai levá-los A aprovação A sua aprovação Cara Quanto antes Você começar a estudar Quanto antes Melhor Vai ser o seu rendimento E melhor Vai ser o seu rendimento E com certeza Na hora da prova Cara O resultado Não pode ser outro A não ser a sua A aprovação Porque você se antecipou Você fez uma programação E qualquer alteração Ah Marcão Saiu o edital Pô Teve alteração lá Cara Vamos colocar Todas as matérias Do seu curso No seu curso Sem nenhum adicional Para você Tá A gente modifica O curso todo Bota de acordo Com o edital Tá Saiu o edital Mudou tudo A gente vai lá E troca Todas as aulas Legal Mas PM Bahia Geralmente é IBFC E mantém aquele Padrãozinho Ali Frações Raciocínio lógico Tabela verdade Argumento Geralmente É sempre essa historinha Aí Beleza Então pessoal A antecipação Vai levá-los A aprovação Lembre-se disso Então o que você vai fazer Você vai clicar aqui Nesse link E vai lá Olhar O que nós oferecemos Nesse curso Tá Tá tudo lá Explicadinho Para você Os casos de sucesso Tem outros casos De sucesso Enfim O curso Tá bem bacana Bem didático E esse curso Vai fazer toda a diferença Na hora Da sua prova Então se você Tá interessado É só clicar no link Tá aqui no material Ou na descrição A nossa aula O nosso aula O nosso aula Vocês gostaram Tá tudo lindo Coloca aí nos comentários Foi legal esse aula Foi produtivo Então olha essa mensagem Que eu tenho colocado Em todos os aulões Olha que mensagem Maravilhosa Lembre-se Seja tarde demais Porque chega uma hora O tempo O tempo não para O tempo não para E a vida pune A hora que você acordar Pá Caramba Não dá Já passou Minha idade Não tem mais como Eu fazer o concurso Da PM Bahia Enfim Cara Deixe a farra De lado Concentração Antecipe seus estudos Faça uma programação Né Cara É renunciar Tudo isso mesmo Né Você entender Que aqui É a única forma De você mudar A sua vida Dar uma qualidade De vida melhor Para você Para sua família Tudo melhora Cara Botar a farda Né Você vai passar A ser uma pessoa Mais respeitada Então cara É só você pensar Né No que Você vai ganhar Sendo aprovado Né No concurso Da PM Bahia Beleza Pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço E matemática Aqui ó Pra passar Valeu pessoal Um abraço